E aí 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 O de combate foi uma ideia sensacional, brilhante E aí Esforço e dedicação para estar realizando logo, para colocar no papel registrar e colocar em prática e o nosso principal exemplo principal modelo a ser seguido foi o UFC E aí 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 O UFC O UFC hoje é moda No Rio de Janeiro É moda no Brasil todo Mundialmente na verdade E a gente tentou dentro dessa estratégia do UFC a gente trazer para o futebol Como? Através de desafio Mas de que maneira? São desafios Que a gente possa envolver todos os Níveis, né? E também atrair o público Com o que? Com um futebol mais dinâmico Mais competitivo E mais rápido Porque com jogadores de futebol Com profissionais de futebol E como está o Isaia aqui comigo A gente representando o futebol no principal É um desafio de bairro Para a gente trazer as pessoas O público local Para assistir o evento E a gente conseguiu isso Trouxemos isso aqui Para a Barra da Tijuca Tivemos o duelo Do Melhor da Barra Tivemos o duelo Do Campeonato Carioca Tivemos o duelo Das Estrelas Com o Djalminha E Edilson Muito obrigado Os jogadores Pela participação Tivemos o nosso aqui O principal Para brilhantar o evento Para mostrar para esse público Maravilhoso Que de fato O que é o futebol E o futebol já pegou O que é? E agora ц Se inscreva no canal. 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 O grande espetáculo está sendo feito pelo público. Aperto de mão de boa sorte para os dois aí. Vamos lá, amigos, amigos, Foot Combat à parte. O grande espetáculo está sendo feito pelo público. O grande espetáculo está sendo feito pelo público. Essa aí é a futebol.